Começaram a fazer os trabalhos aqui, depois de ter mostrado no Povo na TV, né? Tá aqui. Vamos ver o que vai dar, né? Já tem morador ali filmando. Ainda até o final da rua. Tá aí, espero que dê certo. Pra melhorar as condições dos moradores aqui da ocupação Pinheirinho Vive.